Um grande arraiá foi organizado na Casa de Apoio do Gama, em Pato Branco. A confraternização reuniu pacientes que estão em tratamento contra o câncer, além de convidados, como o Grupo da Terceira Idade do Céu das Artes. Os pacientes são de Coronel Vivida, São Lourenço do Oeste, Pato Branco e Mariópolis. Foram eles, inclusive, que organizaram e participaram do tradicional casamento caipira. Agora é meu esposo, vai casar comigo. Eu declaro o marido. Essa grande festa junina faz parte de um projeto bem especial, desenvolvido pela Casa de Apoio do Gama há pelo menos nove anos. É a Roda de Superação. Os encontros são realizados na última quinta-feira do mês. Com muito prazer que esse projeto eu coordeno há nove anos, e nós já realizamos ele todas as últimas quinta-feiras do mês, para familiares, parentes, pessoas que estão em necessidade. Então a gente traz eles para uma roda e também com profissionais que possam. Então hoje nós já temos Coronel Vivida, que vem para cá, a Unicef de São Lourenço e também Mariópolis, que vem para cá, além dos pacientes de Pato Branco. A gente ficou com restrições esses dois anos, fazíamos só a roda, claro, mas hoje o pessoal do Céu das Artes também veio com conjunto e tudo, para animar essa peça do Arraiá do Gama, então. Entre os participantes está a Lúcia Ramos Quadros, que mora em Coronel Vivida. Há um ano ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, e desde que começou o tratamento, conta com o auxílio do Gama para vencer a doença. Hoje eu não sei ficar sem o Gama, porque tudo, assim, o apoio que a gente precisa, a gente tem aqui, né, tipo a fisioterapia, a terapia de ozônio, a psicóloga, enfim, então elas são, assim, a nossa segunda casa, né, então, e eles proporcionam esses momentos para a gente, assim, que você acaba esquecendo um pouco daquele peso, daquela dor, daquele, né, do tratamento, da doença, enfim, né. A Rosmarie também veio de Coronel Vivida para participar do Arraiá. Ela iniciou o tratamento contra um câncer de mama em 2018, e desde então conta com os serviços ofertados gratuitamente pelo Gama. Eu uso o frio da ozônio terapia e psicóloga, né, que eu faço parte do grupo das guerreiras de Coronel Vivida, então a gente está vindo, né, fazer o tratamento aqui, né. E hoje é um dia de alegria, de festa, vale a pena celebrar a vida, né? Ah, com certeza, é um dia de festa e sempre agradecendo a Deus a cada dia, né, porque a gente não pode deixar se abater. Dia de festa com os amigos, todos tentando superar, cada um da sua forma, né, mas estamos aí fazendo a festa e vamos degustar das coisas boas que estão oferecendo aqui no Gama hoje.